E aí pessoal, nesse vídeo eu vou estar explicando para vocês como que a gente consegue resolver os problemas das teclas laterais, as teclas de volume e a tecla power do Redmi Note 6 Pro. Bom pessoal, esse aparelho tem as trilhas aqui, são três trilhas principais, uma para cada botão, obviamente, uma para o botão de volume para cima, uma para o botão de volume para baixo e uma para o botão power. Essas três trilhas saem aqui desse conector e vão passar por três resistores. Esses três resistores, todos eles têm que ter 1K de resistência. Então você pode pegar o multímetro na escala de continuidade ou na escala de resistência e fazer a medição desses resistores, além do que você vai testar também as trilhas, para verificar se essas trilhas estão íntegras. Então aqui pessoal, se você definiu que o problema não é esse, não é trilha, fica um pouco mais complicado o reparo, porque essas trilhas vão para baixo dos CIs. E se elas estão indo para baixo dos CIs, a chance de a gente conseguir fazer um reparo nessas trilhas e passar um jumper por baixo de um CI é bem mais complicado, é bem menor. Então a gente não recomenda esse tipo de procedimento. Caso você note que as trilhas não estão íntegras, você pode efetuar um jumper utilizando um fiozinho de bobina de alto-falante. Lembrar que sempre que a gente faz jumper, a gente precisa isolar esse jumper e proteger na hora de fechar esse aparelho e evitar algum curto ou algo do tipo. Bom, basicamente é isso. Qualquer dúvida é só nos chamar no suporte.